Vai vendo aí o começo Já tem gente? Quando tiver umas 5, 10 pessoas, você me avisa Tem ninguém Não, tem que esperar o pessoal entrar Você viu, você já tá publicado Criando um público Criando um público Entrou aí só 5 pessoas Já tem 5? Pode começar já? Tá bom, já vou começar Olá, boa noite Sejam bem-vindos ao workshop de bolos gelados Sejam bem-vindos à Top Class É... Hoje vamos começar fazendo A massa de bolos gelados Eu vou já iniciando com os ingredientes Quem ainda não tem a apostila Envie um inbox aqui na página Que nós enviaremos depois a apostila por e-mail Manda seu e-mail, tudo certinho Que nós podemos enviar a apostila depois E de qualquer forma eu vou cantar todos os ingredientes aqui 5 ovos 2 xícaras de açúcar 1 xícara de leite 10 gramas de fermento em pó 2 xícaras de farinha Peneirada Meia xícara Meia xícara ou uma xícara de chocolate em pó Eu já deixei os ovos batendo Porque Para pegar essa textura Os ovos podem demorar um pouco Para bater E como nós estamos ao vivo Então Poderia demorar Prolongar muito o vídeo E o barulho da batedeira Eu vou já iniciar Colocando o açúcar Aqui junto com os ovos Esses ovos Eles tem que dobrar de volume E ficar bem esbranquiçado Uma textura Bem assim Como que a gente pode dizer? É Tipo esponja Algumas pessoas dizem Então começar colocando O açúcar aos poucos Qualquer dúvida Que vocês Foram tendo Vocês podem comentar Que Temos pessoas aqui Que vai ler todas as dúvidas Os comentários O açúcar Batendo na velocidade Baixa Junto com os ovos Vamos acrescentar O leite quente O importante é sempre Deixar a batedeira Em velocidade baixa Agora vamos acrescentar A farinha peneirada Sempre acrescentando Aos poucos Após acrescentar Toda a farinha O importante é não deixar Essa massa bater muito tempo Porque ela pode diminuir Porque ela pode diminuir O volume dela E aí você perde A textura da massa Acrescentar o chocolate em pó O chocolate em pó Vocês podem acrescentar Com a batedeira Batendo também Agora eu vou acrescentar Agora eu vou acrescentar Junto com O fermento em pó Uma dica também Que vocês podem fazer É peneirar o chocolate em pó E a farinha junto Aqui misturar Devagar devagar O nosso chocolate E acrescentar O nosso chocolate em pó Mexer com a espátula Ou vocês também podem Mexer com o fuê Mas sempre suavemente Aqui está a nossa massa de chocolate Vocês observam que ela fica Tem uma aparência boa Nesse ponto Vocês vão saber Que a massa vai dar certo Se ela diminuir o volume Antes de assar Já vai dar para saber Que ela vai ficar Uma massa empapumada Como algumas pessoas dizem Com essas Com esse aerado Vocês vão saber Que essa massa Vai ficar bem fofinha Vai colocar na assadeira As minhas assadeiras Eu costumo forrar Com papel toalha Mas vocês também podem Untar com manteiga E passar farinha E colocar para assar No forno 180 graus Por 50 minutos Agora eu vou arrumar aqui Para nós fazer O nosso recheio Ferreiro rocher gourmet O nosso recheio Ferreiro rocher gourmet Nós vamos precisar De uma lata de leite condensado Uma colher de sopa De manteiga Três bombons Ferreiro rocher 250 ml De creme de leite Dez bombons Ferreiro rocher picado E 250 gramas De chocolate ao leite Picado Ou Nesses Tipo moedinhas Ligar o nosso fogo Primeiro acrescentar A manteiga E os três bombons Ferreiro rocher E mexer Até engrossar Bom Enquanto a gente Está fazendo Esse recheio Vocês podem Me mandar As dúvidas Os comentários Que A gente pode usar Esse tempinho Para responder Então Estão perguntando A respeito Do papel Toalha Na forma Que pode por passar Sem problema nenhum E papel toalha É comum Isso O papel toalha Vocês podem Colocar para assar Não tem nenhum problema Ele não vai Queimar Pegar fogo Não tem nenhum problema O bom do papel toalha É que ele é Mais higiênico Mais alguma dúvida? Que bom Que bom Que bom A Andréia A Andréia Andréia Dias Pergunta A respeito da receita Então ela deixa o e-mail E a gente envia Para ela Sim Andréia Me manda seu e-mail Que Eu envio a receita Mas A sua dúvida É a receita Da massa Ou Do recheio Qualquer coisa Eu posso repetir ela Aqui enquanto Eu faço O recheio Ela não viu O começo da aula Ah sim Então para quem não viu O começo da aula Eu vou Tentar repetir aqui É A massa Duas xícaras De açúcar Duas xícaras De farinha Peneirada Uma xícara De leite quente Dez gramas De fermento Em pó Para a massa De chocolate Uma xícara Ou meia xícara De chocolate Em pó Vocês A quantidade De chocolate Em pó Na realidade Vai depender Do tipo Do chocolate Que você está usando Se é tipo Nescau Se é tipo Achocolatado Que é mais forte Então Vocês pegam Essa base Aí abater Os ovos Até Aumentar O volume Deiro Ele ficar bem Esbranjado E acrescentando O açúcar Aos poucos E Logo em seguida O leite quente Com a batedeira Ligada Ainda em velocidade Baixa Você vai acrescentando A farinha Aos poucos Também já peneirada Aí no caso Como eu estava falando No vídeo Você pode Já peneirar o chocolate Junto com a farinha Ou colocar a parte Aí depois Você desligar A batedeira Para acrescentar O fermento em pó E colocar Passar Em 50 graus Por 180 graus Por 50 minutos A Laudine Dutra Do Santos Está perguntando Se os bombons É inteiro Para cozinhar Pode ser inteiro Não tem problema Porque aqui Observa Que Ele está Eu estou quebrando Eu estou dissolvendo Ele Conforme Ele vai pegando O ponto Aí no final Do recheio Quando ele estiver pronto Engrossado Já frio Que você vai acrescentar Os bombons picados Até uma ferreira Pergunta Qual tipo de bombom Esse é o ferreiro rocher O da aula de hoje É o ferreiro rocher É mais alguma dúvida A Ana Linha Pergunta Se Não vai passar Mais nada Na forma Além do papel Toalha Não Eu não passo Eu deixo A forma limpa Seca Normal Forro com papel Toalha E Coloco a massa Essa massa Ela é uma massa Ela é uma massa Bem fofinha Então não tem nenhum problema Em relação ao papel Toalha Pode ser que Nas massas Mais líquidas Não dê muito certo O papel Toalha na massa Na assadeira Tá gente A Odília Filaria Ela pergunta quantos ovos Cinco ovos Pra massa Aí mais alguma dúvida Bem algumas pessoas Estão deixando o e-mail As que deixaram o e-mail A gente vai posteriormente Enviar A postila Ela A Amanda Moura Pergunta se dá pra fazer no pote Bolo no pote Exatamente Isso Dá pra fazer no bolo no pote Essa massa Vocês depois podem cortar ela No formato do bolo no pote No formato do pote Que vocês for Usar E montar normalmente Fica uma delícia A Rosângela Souza Tô perdendo Pra mostrar o bombom Com a embalagem Ah Tem a embalagem É o Ferreiro Cocheiro Eu tirei todos eles Da embalagem Mas eu posso colocar a foto Depois pra vocês Vou interromper aqui um pouquinho Ok Ó O nosso recheio Ele já tá fervendo Não precisa deixar ele Num ponto assim Muito grosso Como assim Um brigadeiro Ou doce do tipo Né Aí ele fervendo Incorporando bem Dissolvendo bem Os bombons Que a gente colocou Aí já pode Desligar E acrescentar O chocolate ao leite E agora Dissolver Esse chocolate Ao leite Mais alguma dúvida? A Karina Lima Ela tá perguntando Se pode usar Outro tipo de bombom Sim Pode Pode usar Outro tipo de bombom Sim Aí mais alguma Outra dúvida Várias pessoas Querendo a receita É só deixar o e-mail Que nós enviaremos Via e-mail A receita Depois a gente Também Coloca nos comentários Aí a postila completa A gente manda por e-mail Que essa postila Ela também tem Já a receita Do bolo Que a gente vai fazer No dia 5 Que é o de mousse De maracujá Com leite ninho Estou perguntando A respeito da farinha A farinha É de melhor qualidade É A farinha de trigo Pra bolo No Brasil Tem aquela farinha Que é misturada Com fermento Eu não aconselho muito Eu não fiz teste Com esse tipo de farinha Então Pode ser que Eu não tenho como Te falar Se vai dar certo ou não Porque Eu esqueci de dizer Pra vocês Eu moro no Japão Trabalho aqui Com bolos E já faz Uns 10 11 anos Que eu trabalho Com bolos aqui Então tem algumas coisas Que eu adaptei Com nossos produtos aqui Mas tem algumas coisas Que eu conheço Do Brasil Da época que eu morava No Brasil Então a farinha Com fermento Eu não aconselho muito Mas a farinha é pra bolo E peneirada A Kátia Carvalho Tá perguntando Qual que a validade Seria a validade do bolo O bolo É no máximo Uma semana na geladeira Aí agora Pra quem tem estrutura Tem Freezer Pra Que você pode Ter Um bom armazenamento Pra congelar Pode ser congelado também Agora eu vou misturar O creme de leite Muita gente Deixando o e-mail Ah, depois Eu vou mandar a postila Completa Pode ficar tranquila Gente Ó, a Paloma Falou que você é um amor Ah, obrigada Obrigada, Paloma Vou ser sincera Eu estou morrendo De vergonha Mas a gente Vamos cantando Né, gente? Aí qualquer dúvida Vocês podem perguntar Eu estou incorporando O creme de leite No nosso Creme de chocolate Aí tem mais algum comentário? A Thelma Miura Falou que está amando A aula Obrigada Você está perguntando Se vai excluir Mas acho que ele não vai ficar gravado Aqui, né? Não vamos excluir, não Vai ficar aqui na página Vocês podem assistir de novo Não tem nenhum problema Eu também vou colocar No nosso YouTube Para quem quiser participar Do nosso canal no YouTube É Aline Cake Top Class Serão todos bem-vindos Vários elogios para você, Aline Obrigada, gente Olha, gente O nosso recheio Agora Aqui com o creme de leite incorporado Ele aparenta estar um pouco mole Porém Quando ele estiver frio Ele vai estar bem mais cremoso Bem cremosinho mesmo Porque Pode falar O Bruno Donelis Ele está perguntando Essa parte toda Desde o chocolate É com o fogo desligado? Sim Eu Assim que o O nosso O leite Eu comecei com o leite condensado Manteiga E três bombons Vocês podem colocar mais Tá, gente? Essa foi uma base Que eu elaborei aqui Para dar um início Aos meus recheios Dos meus bolos gelados Né? E Aí Assim que Esses três ingredientes Eu fui mexendo Eles ferveram Pegaram um ponto Leve Não engrossou Ficou Ferveu só um pouquinho Aí Que eu acrescentei O chocolate Ao leite Não precisa ser derretido Porque como O nosso recheio Tá quente Ele derrete Junto E assim que O chocolate ao leite Derreteu E incorporou Eu acrescentei O creme de leite Que também Já está incorporado Aí agora Esse nosso recheio Tem que esfriar Depois de frio Que vocês vão acrescentar Esse Os bombons picados O creme de leite Pode ser de caixinha Ou fresco? Pode ser de caixinha Ou fresco Não tem problema Aí agora Eu vou mudar aqui Porque eu já tenho Um recheio pronto aqui Então eu vou organizar Nossa mesa Pra nós montar Fazer a montagem Do bolo gelado E um papelzinho De papel De papel De toalho E um arreio alto Um pouco longe Obrigada Então Arrumar a nossa mesa Caiu alguns grãos Aqui De farinha Chocolate Sempre é bom Deixar tudo Organizadinho Eu costumo limpar Com papel toalha Aqui eu uso Muito papel toalha E álcool de cereal Para as limpezas Esse álcool de cereal Para quem está no Japão Ou em outros países É fácil de encontrar É esse tipo Mas para quem está no Brasil É álcool de cereais Para fazer a limpeza Das mesas Os materiais de trabalho O nosso bolo Eu vou montar Nessa vasilinha descartável Hoje eu vou usar A redonda E A receita que eu vou montar É o bolo redondo 21 centímetros Vocês viram que essa receita Que eu bati agora Ela foi na forma retangular 27 por 33 centímetros E No caso de vocês Fazer a receita inteira E quiser dividir Em duas partes Em forma de 21 centímetros Dá certo também Que agora eu vou Montar O que seria Meia receita de bolo A Débora Assumir o estilo Ela deve ser do Japão Ela está perguntando Se o creme de leite Do Japão Tem que ser aquele Namakurimo Débora Pode ser o Namakurimo Não uso o roipo Já aconselho Porque Não que vá Prejudicar a textura Mas Ele prejudica O sabor Eu não uso Nem o Namakurimo Nem o roipo Para recheio Eu uso Creme de leite Evaporizado Que ele é um creme de leite Que em relação a sabor Ele é muito parecido Com o do Brasil O Bruno Donelis Ele está perguntando Se esse recheio Ele serve para Para cobertura De pasta americana Para colocar no bolo O que seria No recheio No recheio Ah sim Recheio Esse recheio Em bolo de pasta americana Sim Você pode usar Só que Você vai ter Um detalhe Você vai ter que Dar uma observada Em relação Ao ponto E a quantidade De chocolate ao leite Porque essa quantidade Que eu coloquei Ele é um ponto Mais molinho Que ele é próprio Para bolo gelado Então Para rechear Bolo decorado De chantilly Ou pasta americana Você vai ter que aumentar Um pouquinho O chocolate ao leite Para ele ficar Um pouco mais Consistente Aqui Eu coloquei Metade Eu cortei A massa ao meio Desculpa Que eu não falei Sobre isso A massa Foi cortada Ao meio Aí aqui Duas partes Da massa É a primeira parte Da massa A calda Agora eu vou falar Sobre a calda A calda Eu costumo usar Creme de leite E leite de coco Vocês podem usar Outros tipos de calda Calda Tem gente que usa Leite condensado Com água Tem gente que usa Calda A base de Água Açúcar E cravo Eu gosto Desse tipo de calda Creme de leite E leite de coco Você também pode Colocar leite condensado Nessa calda Mas aqui Para nós Ele Colocar Leite condensado Deixa o bolo Muito doce E nós aqui Não O pessoal Não gosta muito Então Para nós aqui É melhor Creme de leite E leite de coco Mas fica A escolha de vocês A quantidade É mais ou menos 400 ml De leite de coco Para 200 ml E de creme de leite E eu costumo Fazer As caldas Já nas medidas Dos bolos Que eu vou fazer Se fosse O bolo retangular Seria Uma bisnaga Inteira De 250 ml Agora Esse bolo redondo Ele é mais ou menos Meia bisnaga E eu costumo Deixar na bisnaga Que é mais fácil Para nós molhar Qual que é o tamanho Dessa forma? 23 centímetros Ela tem De diâmetro Isso Você tem uma sugestão De venda Do valor Do bolo Sendo Considerando Que o recheio É de ferreiro rocher Quem pergunta É a Kátia Carvalho Kátia Carvalho Eu vou ser sincera No Brasil Eu não tenho Muita noção Do valor Mas a gente pode Pesquisar Mas por ser um recheio Que vai Que tem Ferreiro rocher No recheio E na cobertura Então Ele agrega valor O fato De ter Ferreiro rocher Ele agrega valor Na qualidade Porque É um recheio Que tem creme de leite Chocolate Ferreiro rocher Então é isso Que você pode Conversar Com o seu cliente Aqui Eu tenho Um recheio pronto Ele já está frio Misturado Tudo certinho Olha aqui A Jane Marinho Ela está pedindo Você mandar um abraço Lá para o pessoal De Recife Ah Um abraço Pessoal de Recife Eu tenho sonho De conhecer Recife Gente Sabrina Tiago Quer saber Se for meia receita Quantos ovos Sabrina Pode ser Três ovos Mas Eu vou ser sincera Eu não gosto De fazer Meia receita Eu faço A receita inteira E divido Em duas assadeiras Para não Perder Assim O resultado Final Mas O Você pode Também Pesar os ovos Você Dividir os ovos Por gramas Agora Eu vou acrescentar Colocar O recheio Aqui No nosso Bolo O nosso creme Olha Esse recheio Ele está Em temperatura Ambiente Para vocês Verem como Que Ele fica Bem cremoso Depois De na geladeira Ele vai Ter uma textura Um pouquinho Mais durinha Mas Ele em temperatura Ambiente Ele fica Bem cremosinho E no caso E no caso Para quem preferir Um recheio Mais cremoso Ainda Um pouco Mais mole Colocar Mais creme De leite Mais duro Acrescenta Um pouquinho De chocolate Aqui colocando Recheando Vocês viram Que tem bastante Calda Que o O bolo gelado Ele O gostoso dele Ele ser bem molhadinho E ter Fartura de recheio Quais os outros Bombons Que se pode usar Nessa receita Então Essa receita Em si Eu Com essa Quantidade De ingrediente É É mais O ferreiro rocher Bombons Que é A base Bem escuro Mesmo Mas eu tenho Outros recheios Porém A quantidade De ingredientes Vai mudando Um pouco Ou a quantidade De bombons Eu tenho Uma base De uns 20 Bolo gelado Que é Um Vamos dizer Que se tornou Um carro chefe Na minha empresa Aline Cake Japão Já faz Um ano e meio Dois anos Que eu comecei A fazer os bolos gelados E Comecei a estourar De vender Com os bolos gelados E agora Que eu Que Depois de muita gente Me pedindo as receitas Pedindo dicas Que a gente resolveu Fazer esse workshop Para dividir Esse conhecimento Com vocês A Nádia Guedes Está perguntando Se esse recheio Serve também Para ser servido Com brigadeiro de colher Pode ser Só que Você não colocaria O nome brigadeiro De colher Você poderia Colocar Um outro nome Para Sofisticar E agregar Valor No seu produto Agora eu vou Colocar A segunda parte Da massa E molhar Como é um bolo gelado Eu vou com um garfo Para ele Pegar bem a cauda Que o nosso bolo gelado Tem que ser Bem molhadinho Que esses bolos Depois de gelado Eles são Uma delícia Para quem Já é meu cliente Aqui no Japão Já deve ter Experimentado Esse bolo gelado De ferreiro rocher Porém com massa branca E uma outra dica Que vocês podem fazer Com o bolo gelado Esses recheios É Dividir Fazer dois recheios Em um bolo Então Você pode Agregar valor No seu produto E agradar O seu cliente Com dois sabores De bolo Em um bolo É o famoso Dois em um Bom Aqui Nosso bolo Está molhado E com O próprio recheio Nós vamos Colocar Por cima Do bolo Espalhar bem E tem alguma dúvida? Ah, tem várias aqui Tantas dúvidas Depois você deve Responde De via e meio Eu vou depois Olhar todos os comentários Tá, gente? É que vai correndo Rapidinho aqui Ai, que bom Então tem bastante gente Comentando É A Caliane Gurgel Está querendo saber O de maracujá Vai ser No dia 5 Aí Agora Eu queria ver Com vocês Que horário Que vocês preferem O próximo workshop De manhã No horário de Brasília 9 horas da manhã Ou 9 horas da noite Pode comentar Que depois a gente vai olhar Tentar ter uma base Mais ou menos De qual horário Vocês preferem Dia 5 9 horas da manhã Ou 9 da noite Horário do Brasil Então a Cátia Carvalho Está perguntando Pode embrulhar Em papel alumínio Pode? Sem problema nenhum Sim, pode Ó Aqui O nosso bolo Já com a cobertura Para vocês verem Ele é molinho Por isso que eu coloco Em embalagem Para ele Ser bem Bolo gelado Mesmo Eu não vou Virar ele muito Porque senão Ele vai Mas espero que Vocês consigam ver Ele fica Molinho E geladinho É uma delícia Agora Vamos enfeitar O nosso bolo gelado De ferreiro rocher Granulado E bombons Ferreiro rocher A quantidade De bombom Vocês Eu costumo Colocar Para os meus clientes Eu costumo Colocar dois Um em cada lado Mas Agora a gente Vai fazer com mais Porém Isso vai ser um gosto De vocês Como vocês vão Querer agregar O valor Em relação Ao produto Que vocês vão vender Então agora Nós vamos Espalhar o granulado Alguma dúvida? Sol? Não Mandou um abraço Para a pessoa Do Brasil inteiro Muita gente Pedindo abraço Manaus Manaus Ah é Fala em um lugar Que vocês estão Qual o lugar Do mundo Do Brasil De qual país Vou ficar muito feliz Em saber De onde vocês estão Estão nos assistindo Estão perguntando Qual que é o leite de coco Que você usa Onegai Mas aqui de Japão O do Japão Eu uso O de um litro Depois eu tiro uma foto E posto para vocês Agora do Brasil Eu vou ter que pedir ajuda Para o pessoal Do Brasil Com qual leite de coco É melhor para usar As perguntas que não foram Respondidas Aqui Aline responde Depois Eu respondo Viu gente Depois Porque depois que A live acabar Vai ter a opção De responder Cada comentário Curtir Então Eu vou olhar Um por um E responder Aqui agora Coloquei O nosso Granulado Vocês podem usar Flocos de chocolate Aqueles Chocobol Do Brasil Que é uma delícia Aqui no Japão A gente tem um pouco De dificuldade De encontrar chocobol E agora Eu vou enfeitar Com o ferreiro rocher E gente Avisar vocês Do sorteio Para a vaga Do curso completo De bolo gelado Está aí na página Participa Vocês podem indicar Uma pessoa Por cada comentário E a pessoa O número que O seu número Que for sorteado A pessoa que você Comentou E indicou Também vai ganhar Uma vaga No curso de bolo gelado O nosso curso De bolo gelado Vai abrir as inscrições No dia 5 A meia noite E vai ser bem legal A gente vai ter Um grupo Secreto Só para alunos Vamos ter Mais de 10 receitas De bolo gelado E vamos Também ter bônus Dicas Para vocês Vender Usar a internet As mídias As redes sociais Para vender Dicas Para fazer sorteio Vou fazer Vários bônus Bem legal Para vocês Gente Aqui está pronto O nosso bolo Gelado De ferreiro Rocher gourmet Espero que vocês Tenham gostado Tem mais alguma dúvida Urgente Só Ah queria que repetisse O recheio Tanto para molhar Quanto para colocar Por cima Molhar A calda A calda É 400 ml De leite de coco Para 200 ml De creme de leite Os ingredientes Do recheio Eu vou repetir Então Uma lata de leite Condensado Uma colher De sopa De manteiga Três bombons Ferreiro Rocher Chocolate Picado Ou esses De moedinha 250 gramas Ou 200 gramas E Bombons picados Para misturar No recheio Depois de frio Dez unidades Mais ou menos O leite de coco Pode ser fresco Pode ser só coco O só coco É um leite De coco bom Eu já usei Ele já Já veio Desse leite de coco Aqui para o Japão E eu já usei também Na época que eu estava No Brasil Tem uma pessoa Que está em Bruxelas E perguntou Se poderia ser Qualquer tipo De leite de coco Sim Eu O meu leite de coco É da Tailândia Aí mais alguma dúvida Várias Depois você O que não foi respondido Aqui Eu vou responder Então Bom gente Eu fiquei muito feliz Em fazer a live Para vocês hoje Eu Vou ser bem Sincera Eu estava morrendo De vergonha Mas espero Poder ter tirado A dúvida De vocês E que vocês Depois Assistam novamente O vídeo A live Vocês podem tirar As dúvidas Por mensagem O meu e-mail É Workshop Arroba Alinecake Top Class Pode me mandar E-mail Também Pode me mandar Inbox Aqui na página E Nos veremos Também dia 5 Participem do sorteio Indique os amigos No sorteio Que vai concorrer A vaga No curso completo De bolos gelados Aí Um abraço A todos Tenham um bom dia Para quem está no Brasil Para quem está aqui no Japão Uma boa noite E muito obrigado Pela participação De todos Até mais Gente